Bom dia, estamos aqui na Fazenda Experimental Gralho Azul da PUC-Paraná para uma clínica de capacitação prática com o Mauro Leite. Esse é o Coreal, um poutro de 3 anos, que chegou na PUC com um dia de vida, foi criado na mamadeira. É o futuro reprodutor da fazenda, nunca foi mexido, só cabrestiado. E veio para a Doma com o Mauro Leite durante esse curso. Bom dia, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a presença do Mauro, que hoje tenhamos mais um dia proveitoso com esse curso. Todo mundo está na expectativa bem grande com esse poutro coreal, como vocês puderam observar anteriormente, ele não é muito dócil. Então, acho que o curso hoje vai ser bem proveitoso. Tenta mexer um pouquinho. Muito bem, Pedro. Então, agora, tira o cabresto e deixe ele à vontade. Tira o cabresto. Tira o cabresto. Tira o cabresto. E para a flor, mais ou menos assim também. Vai lá, gaúcho. E aí, Matheus, também pode sair. Então, como o Pedro e a Luane falaram, bom dia, pessoal. Vamos começar com mais uma Doma. Para quem gostar, pode acessar o meu canal, se inscrever. E vamos fazer um trabalho aqui de... O cavalo já é manso de cabresto. Foi criado na mamadeira, como eles falaram. Mas nunca foi ensilhado, nunca foi dado. Então, eu vou fazer uma Doma real mesmo. Não é demonstração, é Doma. Então, eu vou domar ele para que ele aceite a cela e aceite todos os procedimentos. Vamos lá. A primeira coisa que eu faço, sim, eu tenho que pegar ele de nada e ele tem que respeitar. Prestar atenção em isso. Eu vou pegar nele para que ele tenha o caminho de volta. Ele tem que ir no caminho. Ele não está dando volta. Não vai nem... Não vai nem... A que ele entra em uma pendência. Olha lá. Pega o dedo. Você não vê a presença. Olha lá. E temos o espaço do suelo. Presto atenção aqui. Não quer que obedecer. Então, vamos embora. É um trabalho que dentro da manada eu estou mostrando para ele. Não quer ficar com respeito comigo. Então, você vai embora. Não fica comente. E ele está tentando ir infinitamente no redondel que ele imagina. Estou indo embora. E ali ele tem que mostrar. O que eu estou mostrando para ele, sem agressividade nenhuma, estou mostrando para ele que quem está mantendo ele embora sou eu. Aí ele está com o queixo encerrado, olhando para frente. Agora olhou um pouquinho para ele. Enquanto ele não abaixar, eu acabei a se mastigar. Ele não está pronto para me aceitar. Aí eu vou mostrar para ele que eu consigo, olhando para ele que eu consigo tocar nele e ele ir embora. Olha lá. De longe, eu toco nele e ele fala, como é que o cara faz isso? Ele é um macho alto, dominante, então ele vai demorar um pouco a mais para se entregar. Já começou a olhar para o meio. E aí? Já fiquei indo abaixar a cabeça. Ainda, agora o maxilé ele está mais relaxado. A porteira vai começar a se ligar. Olha lá, já diminuiu o círculo, para ficar mais perto de mim. O que ele disse? Para mim está bom. Mostro para ele. Pronto. Agora está me respeitando. Olha lá, mastigou. Quer ficar do meu lado. Deixou pôr o cabresto? Geralmente o redondel com grama não é muito bom, porque ele divide a tensão entre a grama. Ele já vai aprendendo que ele não tem o cabresto e não tem o cabresto e não tem o cabresto para mim. Aí o que eu quero, ele já é cabresto e não tem o 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 cabresto. Ele acabou criando muito confiado. É, muito minimado. Eu quero que ele venha para cá, ele venha, para. Eu quero que ele venha para cá, ele venha, para. Eu quero que ele venha para frente, para. Aí eu quero que ele venha para trás, pronto, fez tudo o que eu queria, mostro para ele, está tudo bem. Agora eu quero que ele ande do meu lado e pare com um pouco dessa, ele tem que saber que uma hora é para brincar e uma hora é para ficar sério. Isso não machuca, mas repreende, olha lá, agora ele entendeu que ele tem que andar sério. Olha lá, como eu fiz com os outros cavalos lá, brinca um pouquinho, para rapaz, está aí. Alguma pergunta? Parei. Tchau, tchau. Ele fica um tempo e depois ele puxa. Ele não tem um senso distinto de selvagem, mas quando eu peguei a primeira vez ele me deu um senso distinto de selvagem, então eu peguei um senso distinto de selvagem, e eu peguei e vocês vão observando que ele vai mudando cada vez mais o enfocamento mais ligado nisso. E aí E aí E aí Não sai com a ordem, vou repetir. Eu vou dar a oportunidade de colocar a guarda na boca. Estou mostrando com ele, quanto mais vocês tiravam a corda, mais ele queria. Parou com a mania do que a gente lá, e agora vamos ver como que ele é com a corda aqui. Ficou incomodado, o nosso freio está calmo. A corda aqui. 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 Preciso para equitação. Amoleço ele para cá e ele não tem resistência nenhuma. Então o cavalo confia muito no ser humano. Ele é criado bem diferente dos cavalos selvagens que eu peço. Mas não quer dizer que eu pôr a cela e ele vai ficar bem. Esse excesso de atividade na corda é coisa que ele não tem que fazer. O outro desse que fica fechado. Então falta o que fazer, porque ele aprendeu a brincar de corda. Alguma coisa para ele fazer, entendeu? Não tem nada de mal, não tem nada de mal. Mauro, que nem essa menina dele que está brincando? Ele vai ficar testando o cinto, né? É, se não der outra coisa para ele fazer, ele vai achar alguma coisa para ele. Não, esse daí terminou o negócio que vai de hoje. Daí amanhã, se eu for mexer com ele, ele vai tentar me testar, não vai? Não, ele vai estar mais pronto. É? Certo. Essas coisas que ele está fazendo, ele quer mais coisa para fazer. Eu quero trazer a frente dele para cá. Eu amoleço ele para cá. Certo? 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 Eu acho melhor ele brincar com a corda do que fazer uma aerofagia. Tá? E a corda tem que ficar passando mesmo nele assim, sem problemas. E aí agora eu vou vestir ele para dar uma caminhada. Ele tem que deixar eu passar a mão nele aqui e não brigar. Ele vai repreendendo ele, porque possivelmente não repreendiam ele, então ele acabou que aprendeu a fazer isso. Aqui sempre acorda, se ele vir me pegar eu puxo a cabeça dele para cá. No caso de vocês não vão ser domadores de cavalo, vamos dizer assim. Vocês vão entender que nessa posição ele não consegue fazer nada comigo. Certo? Ele não vai, tem que cair uma corda, por uma ganda, tudo e vai ficar parado. Estou mostrando para ele que é bom ficar parado. Aquela vez ele para mais do que morder. Por que? Por que? Olha lá, ele não consegue morder. Ele morde do lado dele. Então aqui está fácil. Agora eu passo ele para o outro lado. Igualzinho. Para esse lado aqui. Só que a corda está perto. Só que ele está perto. Ele não se preocupa. Estou trazendo as pernas dele bem para frente. Hora do outro lado. Aqui ele adquiriu com o tempo, isso incomoda muito e ele machuca, aí ele parou e eu passo. Ele vai entendendo que ele teria que parar. Vamos lá. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante, mas é importante para ele entender que ele não quer mais a corba em volta dele. Ele acha melhor correr? Olha que vontade que ele tem. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante. O que fazer aqui para ele é uma oportunidade de brincar bastante. para ele é um dia. Até que nós se incomodou com academias na vía. Também se incomodou com acorde. Vamos lá. Não sei se vocês viram como é que eu fiz ali, né, no pé dele, e ele não fez nada, então eu não vou citar, porque eu acho que já pegaram com a corda no pé dele. Então eu mostrei pra ele ali, ó, que ele não pegou, ó, que ele é de novo. Não tem sentido se ele já deixa dar o pé. Bom, bom, garoto. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. O que acontece? Eu ponho o lado dele ali, ele não vai apertar o lado dele. Então ele para um pouquinho, não quer dizer que ele vai parar de morder, mas vai mostrando pra ele que não tem que fazer isso. Muito bem. Então agora, vou pedir pra um assistente me trazer a manta. E depois a selva. E depois a selva. Não se assustou? Não se assustou? Quem vai montar, Pedro? Você, ele... Pode ser ele? Olha lá, pisou em cima. É importante que ele tenha tempo pra ver isso. Aí, já se interessou? Ele vai me daria. É importante que ele tenha pensado. Muito forte, né, Pedro? Eita! Você viu a posição? Agora eu coloco ele aqui e mostro pra ele. Vai voltar no mesmo lugar. Se eu tô na frente dele, ele quis bater nisso aqui. Começamos de novo. Eu não quero essa corda na mão dele. É normal que ele tira. por isso que eu disse sempre a posição do lado se eu estou na frente dele naquele momento a mão dele em mim, eu estava aqui a mão dele pegou aqui a intenção dele não era me acertar era reagir contra esse objeto não conhecido por ele aí o assistente traz ela Marcel esse modiscazinho ele quer saber o que é quer sentir como a gente manusear se mexe em Rússia e aí a única coisa que eu não gosto quando eu vou auxiliar o cavalo pode acontecer tudo menos ele derrubar a cela mais fácil mais fácil mais fácil você vê que ele está mais calmo em vez de ficar nervoso com o processo ele vai ficar mais calmo ele vai ficar mais calmo Ele fica mais calmo com o processo. Não aperto muito, o suficiente para ele não derrubar o inseto. Para ela não correr para baixo, não é nada bom. Já se sentiu um pouco desconfortável, ele quer sair dessa situação. Eu vou ser meio rápido aqui para amarrar ela. Eu quero que ele ande com ela para se sentir confortável. Aí eu deixo ele. Ele quer vir para mim agora. Aqui é brincar. Quer tirar ela. Isso aqui é uma correção. Ele viu que não é bom fazer isso. Cada vez que ele... Não estou puxando com força, mas para ele ver que não é bom empinar para mim. Mas ele leva isso como uma brincadeira. O que está aqui? Vai mandar o... Vai. 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 Não sei se vocês viram o que eu fiz Joguei a corda por baixo dele ali Amolecendo o pescoço dele pra cá Soltei Agora aqui Geralmente o cavalo quando põe uma cela Eles querem sair dela, correr Quando é um cavalo muito confiado Tem confiança Ele não está querendo andar Eu quero que ele ande E antes de montar ele Ele precisa sentir Isso Trocar o lado Pra ver se ele quer correr um pouquinho Esperar ele E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.